Ah, eu queria propor agora um jogo pra vocês. Eu vou mostrar alguns super-heróis. É uma competição entre a Laura e o Tom. Eu gostaria que vocês me dissessem que nome que você acha que esses super-heróis têm no Brasil. Ok? Quem vencer vai ganhar um lindo presente, que vai ser muito fácil de transportar no avião. Vocês vão poder ficar tranquilos com isso, tá bom? Ok? Vamos lá? Primeiro, tem aí? Primeiro herói, eu quero ver se vocês sabem. Como você acha que é o nome dele no Brasil? A, Demolidor. B, Giva Nilson. Ou C, Demônio Doido. Só colocar A, B ou C. Eu ia dizer o C. A, B ou C. Tá bom. Ok? Bom, o Tom acha que é Demolidor. E a Laura acha que é Giva Nilson. Tom ganhou Demolidor, esse é o nome. Um ponto pro Tom. A gente disse mesmo. Mas fica a dica aí, talvez Ivan Nilson tenha mais apelo. Vamos traduzir o nome. Próximo herói da Marvel, eu quero ver se vocês adivinham o nome. Ele é o Hank Eye. Hank Eye. Ele chama no Brasil... A, Charopinho. B, Marquito. Ou C, Gavião Arqueiro. A, B ou C. A, Charopinho. B, Marquito. C, Gavião Arqueiro. Hawkeye? Hawkeye. Hawkeye. Os dois acham Gavião Arqueiro. Acertaram, Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. Mais um. Doctor Strange. Vocês acham que o nome dele é A, Mr. Catra. B, Doctor Ray. Ou C, Doutor Estranho. Qual vocês acham? A, B ou C? Já mostrei. Um, dois, três. Doutor Estranho. Os dois acertaram. A plateia tá dando dica quando rir, hein? Segura o riso. Mais um. Vamos lá. Vocês acham que eles se chamam A, Os Malacos. B, Bando de Loucos. Ou C, Os Vingadores. Pode ser B, porque Bando é como um bando de pessoas, né? Mas... Os Malacos. Eu acho que o outro significa... Bando de Loucos. Os Vingadores. Já foram três Cs direto, né? Talvez essa seja a pegadinha. Eu vou ir com... Bom, eu vou de... Não, sei. Espera, um. Três, dois, um. Três, dois, um. Três, dois, um. A Laura diz que é Os Vingadores. E... O Tom... Quem o Tom diz que é? Os Malacos? Não, não é Os Malacos. Os Malacos é outra coisa. Estamos empatados? A gente tá empatada? Ok. Tá empate. Empate. Três a três. É hora do desempate. Hã? Mais uma, vamos lá. Vamos lá. Ant-Man. Meu favorito. A. Menino-aranha. B. Homem-formiga. Ou C. Homem-anta. Menino-aranha. A, B ou C. Homem-anta. Não. Não. Não é. Não é nenhuma delas. Era pra ser um desempate esse. Tudo bem, vocês vão ter que dividir o prêmio, tudo bem? Ok, pode vir com... Esse é o nosso prêmio? É esse aqui. É bem fácil pra vocês levarem no avião. Perfeito. Vocês vão ter que dividir, ok? Pra levar no avião. Ai! É bem fácil, ok? Parabéns. Podem levar embora. Vai ser fácil despachar. Cadê você? Muito obrigado, Terenino. Foi um prazer conhecê-los. Muito obrigado. Obrigado, Tom. Obrigado. 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 Obrigado.